Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa da TVE, programa de utilidade pública, que vai ao ar todas as noites de segunda a sexta-feira, das seis e meia da tarde até às dezenove horas, ou das seis e meia, sete, das dezoito e trinta, dezenove, como vocês quiserem, escolham à vontade aí, é por conta de cada um. Esse programa existe, que é para tirar dúvida dos nossos telespectadores a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. As dúvidas vocês podem tirar da seguinte maneira, mandam as perguntas para cá e como tem perguntas, né, como tem dúvida dos nossos telespectadores, que sempre haverá um advogado ou dois advogados aqui para responder as questões que vocês nos mandarem. E vocês podem mandar através desses endereços que estão aí na tela, consumidorempauta arroba.tv.com.br, que é o nosso e-mail, 3230-1530, que é o nosso telefone, e 68451-6352, 98451-6352, vou repetir, 98451-6352, que é o nosso WhatsApp. Se vocês preferirem, podem também acessar a nossa página no Facebook, Consumidor em Pauta, e mandar as perguntas através da página, tá bem? Então, não tem como vocês alegarem que não podem mandar perguntas porque tem vários endereços aí. Mandem as perguntas, elas chegam em bom número e a gente vai respondendo na medida do possível. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho o prazer de receber aqui, mais uma vez, doutora Marcelo Armigleto de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, Machado. Boa noite, doutor Tiago Aquines. Boa noite todo especial a nossos queridos telespectadores. É um prazer enorme estar aqui para responder os questionamentos da nossa audiência. E pela primeira vez também recebo o doutor Tiago Aquines. Boa noite, doutor Tiago. Tudo bem com o senhor? Boa noite, doutor Machado. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, ouvintes. É um imenso prazer estar aqui. Eu acompanhava o programa como ouvinte um tempo atrás e agora é um privilégio estar aqui do outro lado. Que bom, que bom. O privilégio é nosso ter de receber aqui o doutor Tiago Aquines. Não precisa me chamar de doutor, viu, doutor Tiago, porque afinal de contas eu sou jornalista. Doutor está aqui, o doutor Marcelo, o doutor Tiago, o doutor que vem aqui. E eu sou um simples jornalista que transmite as perguntas, mas com muito orgulho o dia que eu assisti a passagem. Doutor Marcelo. Vamos lá. Tudo bem? Está bonita a gravata? Muito obrigado. Caiu na namorada também, assim? Não, essa aqui eu comprei minha. Tá bom, então tá. A primeira pergunta, doutor Marcelo, é do Valmor, que mora na cidade de Triunfo. O Valmor trabalha numa empresa que por mais de 10 anos pagou adicional de insalubridade. Agora, alegando que a insalubridade foi eliminada, retiraram do meu salário esse adicional. Ele quer saber se a empresa tem esse direito. Boa noite, Valmor. Se, e somente se, a empresa de fato eliminou os riscos à sua saúde, ela pode retirar o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade, ele é diferente, ele é um adicional condicional. Nós temos, por exemplo, lá, Machado, o adicional, a gratificação de função. A gratificação de função, quando ela é recebida por 10 anos ou mais, ela adere ao salário do trabalhador e ela não pode mais ser suprimida. O adicional de insalubridade é um pouco diferente. É o que diz lá, nós temos uma súmula, que eu não me recordo exatamente o número, mas uma súmula do TST, que diz exatamente isso. Se a empresa conseguir elidir os riscos para o ambiente de trabalho, ela poderá também reduzir ou até mesmo retirar o adicional de insalubridade, mesmo que tenha os 10 anos. Ela poderá fazer isso. E nós temos que ressaltar aqui, Machado, que existe, para todo empregador, existe um dever que está lá na nossa Constituição, um dever constitucional, portanto, que é o de reduzir os riscos à saúde do trabalhador de maneira contínua. Então, é um dever do empregador lutar para reduzir os riscos daquele ambiente de trabalho. Agora, é claro que somente poderá ser reduzido ou mesmo elidido esse adicional se, de fato, lá no dia a dia, lá na prática, realmente as condições de nocividade acabaram. Caso contrário, caso tenha sido apenas uma medida da empresa para reduzir custos, aí obviamente que não. E aí o nosso telespectador terá direito de ingressar com uma ação postulando o restabelecimento desse adicional de insalubridade. Perfeito. Doutor Tiago, um telespectador que pede para não ser identificado, ele diz o seguinte, como tenho uma folga durante a semana, trabalho aos domingos. Meu expediente é das 12h45 às 22h, com 1h15min de intervalo. Ele quer saber se tudo isso está correto. Boa noite, ouvinte que não quis se identificar. Bom, temos algumas questões aí. Primeiro, tem que saber se você trabalha no comércio, porque se você trabalha no comércio, a maioria dos sindicatos do comércio proíbe que o trabalhador trabalhe todos os domingos. Tem convenção coletiva específica que diz que o trabalhador tem que ter, no mínimo, um domingo de folga no mês, que é para o trabalhador poder aproveitar com sua família, que domingo é, tradicionalmente, o dia de descanso. Então, é até pela saúde mental do trabalhador que tem essa restrição. Se você não é comerciário, não trabalha no comércio, tem que ver igual com o seu sindicato, porque normalmente não é permitido trabalhar todos os domingos. É permitido trabalhar domingos, mas não todos. Outra questão aí que chama atenção é a questão do seu horário de jornada. Se você trabalha seis dias na semana com essa jornada de trabalho que você disse, e aos domingos, você está extrapolando as 44 horas semanais. Então, teria uma questão aí de horas extras que você deveria ver também. Você está trabalhando muito além da sua jornada. Então, tem que ficar esperto. Doutor Marcelo, a dona Marisa mora aqui em Porto Alegre. A dona Marisa é empregada doméstica com carteira assinada faz quatro anos. Agora, na estrada de aviso prévio, gostaria de saber se ela terá direito ao seguro-desemprego e qual o valor que ela vai receber caso tenha direito. Boa noite, dona Marisa. Boa noite. 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 Boa noite, Valdemar. Não, definitivamente não é nada legal. Não pode um trabalhador, especialmente na construção civil, que tem muitos riscos de acidente de trabalho e responsabilidade civil, trabalhar sem carteira assinada. Porque você está totalmente desassistido, não só pelo trabalho, pela CLT, como também pela previdência. Caso você se acidente e esteja trabalhando sem carteira assinada, não vai poder, por exemplo, se encostar no INSS caso sofra um acidente. Além de você não ter direito ao seu seguro de emprego, ao recolhimento da FGTS, INSS, como eu falei. Então tem várias questões que você está sofrendo aí, que está sendo lesado, que você deveria ver. Outra questão importante é que como não está com carteira assinada, não está contando tempo para a sua aposentadoria. Futuramente isso pode lhe render uma boa dor de cabeça. Vai chegar lá na hora de se aposentar, não vai computar esse tempo, pode acabar não se aposentando. Então recomendo que caso você esteja trabalhando, quando você sair, você ingresse com uma ação para reconhecimento de vínculo de emprego e anotação na carteira de trabalho. Que isso sim vai lhe facilitar a vida. Doutor Marcelo, olha a pergunta aqui de um telespectador que pede para não ser identificado por motivos óbvios. É uma pergunta que eu nunca vi aqui, mas é a primeira vez e a gente sempre tem uma primeira vez. O telespectador diz o seguinte, sou síndico de um prédio e olhando pela câmara de segurança do saguão, vi um morador que é proprietário recebendo pessoas somente de cuecas. Outro dia ele estava de roupão, aberto na frente e sem roupa por baixo. Confesso que não sei como proceder e gostaria de orientação. É complicado isso, doutor Marcelo. Esse tipo de pergunta vem sempre para mim, eu nunca vi, né? Vamos lá. Não, mas... É complicado realmente. Acho que o senhor entende bem desse assunto. É, mas assim, eu só tenho uma certeza de tudo isso que não é a da área trabalhista, tá? Mas eu vou tentar auxiliar essa nossa telespectadora ou telespectador. Não, o telespectador diz que é síndico. É síndico de condomínio. Bom, em princípio, tá? Em tese, ele andar dessa forma no saguão de um prédio configuraria ato obsceno, que é um crime tipificado no Código Penal, tá? Ato obsceno. Também há uma previsão no Código Civil, e aí eu não vou me lembrar qual artigo, mas é 1300 e pouco, que trata das relações condominiais, que diz que o condomínio deve atentar para a segurança e para a prática de bons costumes. E aí eu acho que entraria nessa questão, né? Ele não está praticando bons costumes, né? Ou se expor no saguão de entrada num prédio. Nesse caso, ele, ela tem a própria, o Código Civil estabelece uma multa e ela poderia, então, o síndico poderia fazer uma notificação desse condomínio, primeiramente, já que ele tem as imagens, né? Sabe exatamente quem foi. Mandar uma notificação para que isso não aconteça mais e, caso haja uma reincidência, ela poderá aplicar a multa prevista lá no próprio Código Civil, né? Agora, convenhamos, né, Machado? Tanto lugar para o cara ficar pelado, tem praia de nudismo ali no estado vizinho de Santa Catarina, praia da Galeta, praia do Pinho, o cara quer ficar pelado no saguão. Que brincadeira, mas depois dizem que a vida de síndico é fácil. Não é fácil, não. E é muito complicado. Doutor Tiago, a dona Regina mora em Santana, do Livramento. Ela trabalha numa loja que sempre está aberta, principalmente nos feriados. Ela é obrigada a trabalhar e gostaria de saber que direitos ela tem. Senhora Regina, boa noite. Minha conterrânea é de Santana, do Livramento. Cidade muito boa. Abraço para o Livramento. Você tem que pedir em mim, então. É verdade, certo. Bom, primeiramente, tem que ver se você trabalha no comércio varejista. Por que eu pergunto isso? Porque o comércio varejista, ele tem convenção, tem regras específicas que diz que a empresa só pode abrir nos feriados se tiver convenção coletiva da categoria. Tiver acordado com a categoria. Senão, ela não tem autorização para funcionar aos feriados. É assim com shopping, com lojas aqui em Porto Alegre e nas demais regiões. Então, tem que ver isso, se tem essa convenção. Também tem que ver, caso não seja do ramo do comércio varejista, tem que ver o que está no seu contrato de trabalho. Para ver se tem alguma especificação, alguma autorização, se você der alguma autorização, se tem algo previsto no contrato. Que se não tiver, não. Você não é obrigado a trabalhar todos os feriados. Novamente, por aquela questão da saúde mental do trabalhador, o descanso e o direito ao ócio. Só uma questão que me chama a atenção é que tem que ver se você realmente trabalha em Santana do Livramento. Se você trabalha em Ribeira, é Uruguai. Pode ter legislação específica no país vizinho, que tem leis parecidas com a nossa, mas tem algumas coisas bem específicas, especialmente em free shops. Quando eu falei a gente já tem para quem pedir vinho, eu talvez tenha me expressado mal, a gente já tem para quem encomendar vinho. Verdade. É, isso é bom. Vamos deixar bem claro aqui. O doutor Tchego vai achar que nós estamos aqui para morder no vinho. Não, é verdade. Doutor Marcelo, o Oswaldo mora na cidade de Vacaria e diz que trabalhou numa loja de eletro doméstico durante dez meses e agora o patrão dele me dispensou alegando contenção de despesas. Gostaria de saber se tem direito a férias proporcionais. Boa noite, senhor Oswaldo. Sim, tu tem direito a férias proporcionais. Tu nos refere que trabalhou durante dez meses, então tu vai ter dez, doze avos de férias proporcionais, assim como o décimo terceiro proporcional também. Vai ter direito a aviso prévio e a multa de 40% sobre o fundo de garantia. Eu só ressalto que como ele nos refere que trabalhou por dez meses, ele não vai ter a homologação sindical. A homologação sindical, ao menos até a nova CLT, ela é obrigatória para aqueles trabalhadores que tenham um contrato de trabalho de um ano ou mais. Então ele não vai ter a sua assistência sindical. Então se ele está se sentindo inseguro de não saber exatamente os valores que ele tem para receber, ele poderá consultar algum advogado da confiança dele para que faça um cálculo prévio e para que ele possa lá se sentir mais seguro no momento da rescisão. Então a dica é essa. Se está se sentindo inseguro, que procure um advogado de sua confiança para fazer, elaborar um cálculo, explicando as parcelas direitinho e levando já consigo os valores aproximados para receber as parcelas rescisórias. Doutor Tiago, o Carlos, aqui de Porto Alegre, ele diz que faz dois anos e meio que trabalha numa empresa de transporte e só agora ficou sabendo que o patrão dele jamais recolheu um fundo de garantia. Ele quer saber o seguinte, se eu for despedido, como farei para ter direito ao FGTS? O patrão sofrerá alguma penalidade? Boa noite, Carlos. Bem, se você for despedido ou sair da empresa, você tem que ingressar com uma ação trabalhista alegando justamente isso, que não houve recolhimento do seu FGTS durante dois anos e meio, durante seu contrato de trabalho, e pedir, num dos pedidos da ação, o recolhimento do FGTS ou uma indenização equivalente para você. E por que isso? Porque caso você faça uma reclamação administrativa no Ministério do Trabalho ou ingresse com um processo administrativo no Ministério Público do Trabalho, irá ser aplicada somente uma multa ao seu empregador e essa multa não vai ser revertida para você. Essa multa vai para um fundo que você efetivamente não vai ter acesso a ela. Uma dica que eu dou para você é que você já vá tirando extratos do FGTS da sua conta, que ali vai constar que não está sendo depositado e é só prova futuramente que você vai ter que não houve depósito no seu FGTS. Até caso o empregador venha recolher depois, futuramente, o FGTS, vai recolher com atraso. Ainda assim, pode ter direito a uma indenização por danos morais, porque o FGTS é verba recisória e alguns juízes entendem como sendo um salário, uma verba alimentar, então teria direito a indenização por danos morais. Doutor Marcelo, uma pessoa que fez para não ser justificada diz o seguinte. Meu filho trabalha de segunda a sexta-feira em uma empresa e quer realizar trabalhos por conta nos finais de semana. Ela quer saber se isso pode prejudicá-lo no contrato com a empresa. Olha, juridicamente não há prejuízo nenhum. Pelo que eu entendi da pergunta, ele está trabalhando normalmente com carteira assinada durante a semana de segunda a sexta-feira e aos finais de semana ele pretende exercer uma outra atividade com outra empresa de maneira autônoma ou por conta, e isso é um direito dele exercer essa outra atividade. O empregador não pode usar esse fundamento como motivo, por exemplo, uma dispensa. Então não há, a meu ver, juridicamente problema algum no seu, não sei se é filho, é o seu filho exercer essas atividades nos finais de semana. Doutor Tiago, a Clarice mora em São Leopoldo. Ela está grávida e o patrão dela quer despedi-la por justa causa. Ele alega alguns fatores que não sei se são permitidos em lei, diz a Clarice. Acho que está querendo arranjar alguma saída para me despedir pelo fato de eu estar grávida. O que pode ser classificado, ela quer saber o que pode ser classificado de justa causa? Boa noite, Clarice. Bem, a justa causa, ela está bem específica na CLT, no seu artigo 482. Lá são elencados vários motivos pelos quais pode ser despedido o funcionário pela justa causa. Só pode por causa daqueles motivos, mas alguns são bem amplos. Então, os motivos mais comuns que sejam uma justa causa são, por exemplo, atrasos reiterados. Se o funcionário se atrasa muito frequentemente e começa a tomar advertência e suspensão, ele pode ser demitido por justa causa. Faltas sem justificativa. Também é considerado um mau procedimento. O funcionário também pode ser demitido por justa causa. Abandono de emprego. Se o funcionário fica 30 dias sem ir ao trabalho, sem apresentar qualquer justificativa, entende-se que o funcionário abandonou o emprego e ele pode ser demitido por justa causa. Alguns outros motivos também são, por exemplo, improbidade, que seria roubo, furto do local de trabalho, agressão a colegas, a um funcionário, a um cliente. Isso também, embriaguez. Se o funcionário chega bêbado por diversas ocasiões, também ele pode ser despedido por justa causa. Também, negociação. Se, por exemplo, o funcionário negocia fora da loja, os produtos da loja, ele começa a negociar com os clientes diretamente, também pode ser demitido por justa causa. Roubo de material, de propriedade intelectual ou que viole sigilos da empresa, também pode ser demitido por justa causa. São uma série de fatores que estão elencados lá no artigo 482, que mostram bem quais são as causas que podem levar a uma justa causa. No seu caso, como você está grávida, caso você seja demitida por justa causa efetivamente e ache que isso não foi justo, então você deve procurar um advogado de sua confiança e entrar com uma ação judicial, porque você pode reverter a justa causa e ganhar todo o período de estabilidade de gestante. Então, fique atento. Doutor Marcelo, a dona Júlia, ela diz que ela se dispõe de uma diarista uma vez por semana e quer saber se essa diarista tem algum direito trabalhista. Dona Júlia, de fato, ela é uma diarista, uma vez por semana. A lei impõe a anotação da carteira de trabalho como empregada doméstica apenas aquelas trabalhadoras que exerçam as suas atividades por mais de duas vezes, ou seja, três vezes ou mais na mesma semana. Aí sim, essa pessoa passa a ser uma empregada doméstica e aí vai ter os direitos dos trabalhadores com carteira assinada. No seu caso, tendo ela trabalhado apenas, estando ela trabalhando apenas um dia por semana, vai ser aquele valor que a senhora acertou com ela e não tem mais nada a complementar. Doutor Tiago, vamos lá então com aquela brevidade possível, porque o nosso tempo está se esgotando. O senhor Ricardo de Alvorada, ele quer saber o seguinte, o empregador me obriga a trabalhar de uniforme e descontou do meu salário pelo pagamento do uniforme. Ele quer saber se isso está certo. Boa noite, Ricardo. Não, definitivamente não. O que acontece, se a empresa lhe obriga a trabalhar de uniforme, a empresa é obrigada também a fornecer o uniforme e sem nenhum custo. Ela não pode descontar do seu salário para o senhor ter que usar o uniforme que nem queria. E também a mesma coisa, ela deve fornecer um uniforme que seja adequado para o frio e para o calor. Duas peças de roupa, por exemplo, para que você possa lavar e não ter que usar um uniforme sujo, por exemplo. Então não, não pode efetuar descontos. Doutor Marcelo, a dona Rosau, aqui de Porto Alegre, gostaria de receber os vales dela, os vales de transporte, em dinheiro. Mas a patroa dela disse que a lei não permite. Ela quer saber se isso é verdade. É verdade. A lei efetivamente diz que a parcela não pode ser paga em dinheiro. Ela deve ser paga ou no cartão TRI, ou na nossa época tinha uma fichinha, que tinha um desenho de uma pessoa furadinha, mas não pode, em dinheiro não pode haver esse pagamento. Eu não desconheço que algumas categorias têm normas coletivas que até autorizam isso, mas eu sendo advogado da empregadora eu diria a mesma coisa. A lei diz que tem que ser feito pagamento, o pagamento não pode ser feito em dinheiro. É, hoje eles dão um valezinho de transporte, ou o TRI, ou alguma coisa, né? Exatamente. Não tem mais aquela fichinha, aquela fichinha é do seu tempo. Não, aquela fichinha é do meu tempo, é verdade. Não tem que ter esse tempo aí. Então está. Eu gostaria muito de agradecer ao doutor Marcelo de Jesus, Marcelo Armigliato de Jesus e o doutor Tiago Aquinas, pela participação de ambos aqui no programa. Muito obrigado. Voltem sempre. Que agradeço, agradeço a oportunidade. Se quiserem, estejam aqui para brilhantar e responder aos nossos telespectadores. Com prazer. Lembrando que amanhã nós estaremos de volta, às 18h30, nós vamos tratar aqui de direito do consumidor. E estará comigo o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri